E eu voltei aqui da Netson Brasil, já conversamos com você a respeito de aparelho celular, que agora eles têm também, e voltamos pra conversar um pouquinho sobre microcomputador. Aliás, a loja é bem fata, tem tudo de software, tem de hardware pra você vir e comprar, tem games, tem tudo, né, Fernando? Tecnologia pronto entregue. E outra coisa, você pode dar uma ligadinha que eu entrego aí na sua residência ou no seu escritório. E sempre aquele plano especial exclusivo da Netson. Compra agora, leva agora, só paga daqui a 45 dias. É bom, né, porque você já começa, chega em casa, começa a mexer com microcomputador, nem vai esquentar a cabeça, que você tem que pagar naquele dia não, mas só depois de 45 dias, é tempo aberto. E eles separaram um pacotão aqui pra você, que tá tudo aí, olha, é um pacotão à pronta entrega do M2-300. Isso aí, ele é um microprontinho pra multimídia e pra internet, com monitor de 15 polegadas, multimídia, fax model, bichete aqui 3.2, microfone, tudo prontinho. Mais, a impressora Xerox 4257, colorida, mais, mesa pra tudo, pra micro, pra impressora, mais estabilizador e mais joystick. Tudo isso por apenas 0 mais 18 de R$ 187,67, ou 0 mais 6 de R$ 434,26. Tudo pronto entrega e não começando a pagar agora. Só paga daqui a 45 dias. Aliás, que é uma grande vantagem pra você poder comprar o seu microcomputador. Agora, venha fazer um tudo pra lá, é só, você vai ver que tem variedade, tem quantidade, game, qual game vocês mais rendem aqui? Toda linha da Brasoft, da Expert, tem de tudo, venda uma olhadinha que você não vai se arrepender. Outra dica legal, pra quem comprar essa máquina que nós passamos o preço pra você, o Microsoft Office 97 fica mais baratinho. Aí é segredo, não vou contar, você vem aqui pra conferir, né? De segunda a sexta-feira, eles estão te esperando na Neton Brasil, das 9 da manhã até as 8 da noite, sábado das 9 até as 6 da tarde. E tem Neton Brasil com a mesma promoção ontem. Jabaquara, Pinheiro, Santana, Tatuapé e Brukley. Ligue grátis 0800 558 422. Neton Brasil. Vem pra cá, vem.